Olá! O destaque desta semana é a acupuntura, técnica da medicina chinesa com mais de 2 mil anos. Além de proporcionar bem-estar, ela também contribui com alguns tratamentos, como é o caso da artrose. Mudando de assunto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu nesta terça-feira 14 tintas para tatuagem no país por falta de registro. Na hora de escolher um profissional para fazer uma tatuagem com uma decisão para a vida inteira, é importante verificar se ele realmente cumpre todas as obrigações. Já a Secretaria Municipal de Saúde de Santos finaliza neste mês o esquema especial de postos itinerantes para imunizar trabalhadores da rede hoteleira, restaurantes, bares e transportes, como preparação para a Copa do Mundo, que já é agora em junho. Até sexta-feira, o atendimento funciona no orquidário. Já entre os dias 14 e 16, o atendimento é no aquário, sempre é das 9 às 16 horas. E neste mês também ocorre uma iniciativa em prol do Instituto Neomama de Prevenção e Combate ao Câncer de Mama, pela CAPEP Saúde. É a ação solidária Uma Mestra por Amor, que ocorrerá em três momentos. O primeiro já é agora, dia 12, e terá apoio da Unipe, por meio do curso de Tecnólogo em Cosmética e Estética, com corte de cabelo gratuito. Confira estas e outras notícias no bocnews.com.br. E leia também, neste final de semana, uma reportagem de Tales Galvão sobre o Dia Nacional do Budismo, que já é neste domingo. Filosofia que, por meio da meditação, pode nos trazer diversos benefícios à saúde. E até a próxima semana!